E aí pessoal beleza montei para vocês aqui duas pastas ainda Eduardo Costa de arquivo midi tem mais de 50 midi eu separei em duas pastas para ficar mais fácil de mostrar para vocês aí tá é desculpa a voz aí também resfriado e veja o vídeo para saber a senha se puder se inscreva no canal essa aqui amores imortais aí tem vários arquivos aí tá essa aqui a pasta 1 que eu vou fazer e depois eu postar a pasta 2 E aí E aí o pessoal para baixar é fácil você vai no embaixo do vídeo no link clica você vai ser redirecionado para o google drive aí você baixa e depois quando você for extrair você coloca uma senha a senha eu vou falar aqui no vídeo tá vamos dar mais uma olhada aqui em alguns arquivos e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Então pessoal, espero que gostem e se inscrevam no canal, tá? A senha desse arquivo aqui vai ser costa, tá? Quando você baixar e for extrair a pasta, você coloca costa e dá certo, tá? Não deixe de se inscrever no canal para o canal continuar postando aqui vídeo de grátis para a galera aí, tá? Até a próxima aí, falou!